O que é o reajuste? Tem que ter a clientela, tem que buscar alternativa para economizar. Vamos ver agora aqui na tela. Seu Antônio tem gastado mais com as corridas diárias que faz na Zona Norte. Todos os dias a gente tinha que colocar 15, 20 reais de gasolina. Agora nós temos que colocar 25 para poder fazer a nossa diária. Colocar 10 já não dá mais para a gente trabalhar do jeito que a gente trabalhava antes. Algumas cooperativas fizeram parcerias para conseguir uma gasolina mais em conta. A parceria dos ônibus executivos que tem em Manaus, conseguindo um valor mais baixo para não afetar o consumidor final, que são os nossos clientes. Se os mototaxistas sentiram o reajuste, imagina os taxistas que abastecem com gasolina. Seu Jorge só teve prejuízos essa semana. Nós estamos trabalhando praticamente para pôr combustível no carro. O senhor já está pensando em converter o carro para gás? Estou pensando em vender o carro. E abandonar? Sair da praça. Tem condições não. Trabalhar só para abastecer carro e o resto dos compromissos da gente. Ainda não há indicativo de aumento no preço da corrida de táxi nem de mototaxi. Mas a maioria dos postos de Manaus já repassou o reajuste dos combustíveis para o consumidor final. Em alguns, o litro da gasolina é vendido por quase 4 reais. Pois é, olha só a situação que essas pessoas que trabalham com isso têm que passar. Tem taxista, como você acabou de ver na matéria da Marquinhos Pereira, que está pensando em trocar de profissão. Olha só como é que está a situação aí. Olha só a situação que a gente traz para você. Então, esse aumento da gasolina, esse prejuízo todo da Petrobras, que acabou sendo jogado aí para a gente, está prejudicando e atrapalhando todo mundo. E principalmente quem trabalha como mototaxi e como taxista. É uma tristeza, viu? Porque muita gente conseguiu segurar esses aumentos aí e engolir esse prejuízo. Muita gente conseguiu. Mas, infelizmente, quem trabalha efetivamente, diretamente com essa necessidade, que é de abastecimento todo dia, ainda mais taxista, que tem que ter esse cuidado com o veículo. O veículo tem sua despesa, tem que lavar o carro todo dia. E aí tem que enfrentar ainda esses reajustes que estão prejudicando o trabalho. E, claro, tem gente pensando em trocar de profissão. Então, realmente é uma situação bem complicada para quem está convivendo aí com esses reajustes, com esses aumentos todos, com essa coisa toda que é o nosso país, quando começou agora janeiro e esse início de fevereiro, com vários reajustes. Uma loucura só que acaba entrando aí o prejuízo no nosso bolso, na nossa conta. Mas, infelizmente, é o que nós temos para hoje, é o que nós temos enfrentado e a gente vai precisar continuar enfrentando. Mas, nem tudo é aumento. Nem tudo é aumento. A gente vai trazer para você, por exemplo, que teve aí algumas informações sobre telecomunicação, que teve desconto. Olha só. A Agência Nacional de Telecomunicação, Anatel, determinou nesta quinta-feira, que pelo menos 90% dos 650 milhões de orelhões operados pela concessionária Oi, 650 mil orelhões operados pela concessionária Oi em todo o país, deverão funcionar plenamente até o dia 31 de março deste ano. Olha a determinação, viu? Em Manaus, são 10 mil aparelhos instalados e, segundo a Anatel, nos estados em que os patamares mínimos não forem atingidos, a multa diária pode chegar a 50 mil reais. Ou então, pasmem, a concessionária vai ser obrigada a fornecer gratuitamente chamadas a partir dos seus orelhões. E também, nesta quinta-feira, a agência aprovou redução, até que, enfim, uma notícia de redução de 22% nas contas de telefone, nas ligações locais e interurbanas de telefone fixo para celular. As novas tarifas entram em vigor no próximo dia 24. São palmas mesmo, né? São palmas, mas a gente traz para você um pequeno detalhe, né? Pouca gente usa telefone fixo hoje em dia. A maioria das pessoas aí tem celulares pré-pagos, com esses convênios todos que as cooperativas fazem entre si, de não pagar a ligação e tudo, poucas pessoas têm aí telefone fixo. E aí, essa medida, essa determinação, a gente questiona. Será que é uma determinação aí em benefício do consumidor? É para atrair clientes, né? Porque quem tem, quem já tem telefone fixo, vai ter o seu desconto. Quem não tem telefone fixo vai pensar se vale a pena ter telefone fixo. E essa diminuição desse valor aí pode ser por causa disso. 118. Você que está aí do outro lado pode ligar para a gente. 3307-3951-3307-3952. Liga e faz a sua denúncia também. E mostra seu vídeo, foto, pelo nosso WhatsApp. 98116-3529. Olha só o que a gente traz para você aí. Na madrugada de hoje, no São José 3, três homens identificados, no São José 3, três homens identificados como Douglas da Silva Pinto, de 21 anos, John Kennedy Rocha Pimentel, de 23, e Jonatas de Silva Almeida, de 21 anos, entraram em um micro-ônibus de uma empresa terceirizada e roubaram documentos e celulares de passageiros. O motorista fez a denúncia no 30º Cicom e alguns minutos depois a polícia foi até o local do crime onde encontrou o trio com as mesmas características dos suspeitos e constatou que eram os três assaltantes que haviam roubado o micro-ônibus. Um fugiu a pé, mas logo depois foi encontrado na sua casa. Lá foi apreendida aí. Olha só, na casa de um dos suspeitos foram encontradas duas armas e eles foram encaminhados para o 30º Cicom. Então, está aqui os três corajosos, entraram no micro-ônibus, roubaram aí documentos e celulares das pessoas e aí foram presos em seguida, graças ao efetivo aí dos policiais do 30º Cicom, que acabaram aí prendendo rapidamente, trazendo uma solução bastante rápida para esse furto no micro-ônibus. Mais um crime que se desenvolve por causa do tráfico de drogas. A gente precisa dizer isso aqui. Esses crimes pequenos, roubo de celular, roubo aí de documento, essas coisas assim. Ninguém está roubando aí só para ficar comprando comida não, minha gente. Estão comprando para sustentar vício também. Então é preciso se atentar a isso. Mais uma vez, o combate ao tráfico de drogas é imprescindível para se acabar com esses pequenos crimes cometidos e os grandes também. São 11 horas e 10 minutos e nessa quinta-feira uma pessoa ficou ferida depois da colisão de dois carros na Avenida Brasil, Zona Oeste de Manaus. E a gente vai ver agora como é que foi esse acidente. Traz na tela. O acidente foi na Avenida Brasil, sentido Bairro Centro. Segundo testemunhas, a motorista do carro preto vinha neste sentido da via. Mesmo com a sinalização de pare, ela achou que daria tempo de fazer a ultrapassagem para este lado. Foi quando o motorista desse carro não percebeu e os veículos se chocaram. A gente vinha normal aqui, a gente tentou até frear também para ela passar, mas só que ela freou também junto com a gente. Aí não deu, pegou ela. Com a força da batida, um dos carros caiu no Igarapé. A motorista sofreu ferimentos leves e foi encaminhada ao Hospital João Lúcio, na Zona Leste. O trânsito ficou congestionado na Avenida. Para liberar o fluxo de veículos, os agentes precisaram fazer um desvio. Está fechado aqui para quem quiser atravessar para o outro lado. E aqui a gente vai tentar puxar o condutor para não ficar os curiosos, né? Que ficam tirando fotos, essas coisas. Para tentar manter o trânsito fluindo. Para este morador, acidentes são comuns por aqui. E o principal motivo, segundo ele, é a imprudência dos motoristas que ignoram a sinalização. Aconteceu um acidente idêntico, a mureta já estava derrubada lá. E foi por isso que o carro preto caiu lá embaixo. Eu acho que, nesse ponto, a minha opinião é que não deveria acontecer essa travessia aqui ou se acontecesse, se acontecesse com o semáforo ou alguma coisa que obrigasse os carros a parar aqui. Mesmo tendo a faixa de para aí. Geralmente as pessoas nunca param. Elas sempre querem aproveitar o tempo para atravessar. Aí não dá, né? Gente, a faixa de para também é um sinal de trânsito. Então não adianta vir dizer mesmo com essa faixa de para aqui, as pessoas nunca param. Eu não paro porque são desobedientes, infelizmente. É isso que acontece. É sinal de trânsito, tem que obedecer o sinal de trânsito. Porque senão acontece isso. É a mesma história de quem passa sinal amarelo no semáforo e acha que vai dar tempo. Ou pior, fica olhando o semáforo do outro lá. O teu está ficando aqui amarelo para ficar vermelho. Não está ainda. Aí tu fica olhando de lá, abriu, tu já vai, ó. Aí não dá, gente. Ficou vermelho o outro sinal, tu corre e atravessa sem nem o teu abrir direito. É complicado. Sinal de trânsito, se for respeitado, se for bem atendido, se nós respeitarmos o sinal de trânsito direitinho, nada de ruim acontece. Agora não dá para ter uma faixa enorme de pare, uma placa vermelha desse tamanho e a pessoa não obedecer o sinal. Infelizmente, é isso que vai dar. O outro que estava na razão dele ainda tentou parar para deixar a outra senhora lá passar e acabou que deu nesse acidente. Só pode atravessar a rua, fazer o cruzamento com segurança. Você tem que conhecer seu veículo, saber se ele vai ter arranque, saber se ele vai ter força para fazer o cruzamento. Tudo isso tem que ser de conhecimento do condutor para evitar esse tipo de acidente. Ainda bem que não houve nenhuma ocorrência mais grave, como, por exemplo, que a gente traz para você, relembrando o caso, um motociclista aqui na Bolévar, no cruzamento aqui da Bolévar, que acabou batendo no Mercedes e morreu na hora. Ele atravessou o sinal, o sinal do outro ainda lá ficou verde, em vez de esperar o dele aqui parar, ele achou que fosse dar tempo, acertou em cheio, mas esse 10 infelizmente morreu na hora. 11 horas e 13 minutos, vamos para a dica, você que está aí do outro lado, quer mudar de vida, você que está assistindo a gente, quero trazer uma dica espetacular para você, olha só, uma dica da Unip, para você que quer ter aquele emprego que você sempre sonhou e ganhar mais dinheiro. Então acredita em você e vem estudar na Unip, olha só a mensalidade, 139 reais mensais e você vai fazer a sua graduação num grupo educacional presente em várias cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso, 139 reais mensais. Essa é a sua chance de escrever a sua história, aqui você pode. Não perca mais tempo, inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br. As inscrições são gratuitas, é hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. Você tem professores altamente qualificados lá na Unip, viu? E a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue 0800 725 0045. Chegou sua vez, venha para a Unip e melhore de vida, porque aqui você pode. 11 horas e 14 minutos, hoje é sexta-feira, tem é música, música show de bola aqui com Kelly Klinger. Tudo bem? Tudo ótimo, um prazer enorme estar aqui com vocês. O prazer é nosso, já estava com saudade. Com certeza, faz tempo que a gente não vem, né? A última vez que a gente veio foi muito bacana, mas graças a Deus a gente está de fora. Mas hoje vai ser mais bacana ainda, viu, Klinger? Como é que está a vida de vocês? Muitos shows? Muito corrida, graças a Deus. Ano passado foi muito bom para a gente e esse ano a gente já começou com tudo. O carnaval está aí, a gente está fazendo bastante também, é uma felicidade muito grande. Ótimo, então bora fazer essa felicidade toda aí na voz de vocês, vamos cantar? Vamos que vamos. Enquanto eles cantam, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de fora. Passou como chuva de verão, magoou meu coração, sem dizer porquê. Agora tá feito, não tem mais jeito, eu vou sofrer. Não quero reviver o que passou, só quero te dizer que eu estou louca, alucinada por amor, triste, sem carinho, eu estou sozinha, sozinha. Só quero saber porquê, fez eu me apaixonar por você. Eu que sofri tanto por te querer, me chama, me liga, só quero que diga, porque fez eu me apaixonar por você. Eu que sofri tanto por te querer, minha bela flor, só peço um favor, acabe logo com essa dor. Passou como chuva de verão, magoou meu coração, sem dizer porquê. Agora tá feito, não tem mais jeito, eu vou sofrer. Não quero reviver o que passou, só quero te dizer que eu estou Louca, alucinada por amor, triste, sem carinho, eu estou sozinha, sozinha. Só quero saber porquê, fez eu me apaixonar por você. Eu que sofri tanto por te querer, me chama, me liga, só quero que diga.